Oi, como vai você? Meu Deus, onde está minha paleta? Aqui está ela Oi, como vai você? Então, cara, eu sou muito loser, mano Fiquei duas horas aqui tentando gravar um vídeo E na verdade eu consegui gravar o vídeo Só que acontece que a câmera estava muito baixa Então o vídeo foi gravado Só que minha cabeça não apareceu Então eu achei que não ficou bom Oi, como vai você? Essa foi só para se contrair Então, eu vou gravar esse vídeo para minha namorada Porque eu amo muito ela Eu amo demais ela E eu prometi para ela que ia gravar um vídeo, além do mais E eu fiquei o dia inteiro hoje Escolhendo uma música Uma música que eu achasse que ela gostasse Porque não ia valer de nada Eu gravar um vídeo Com uma música que eu gostasse para ela Tem que ser uma música que ela goste E ela gosta muito de Sandy Júnior Então eu uni o útil ao agradável Eu escolhi uma música do Sandy Júnior que eu gosto também E eu acho que essa música é bem legal Então eu vou tocar em homenagem a ela Se você não for ela e não quiser assistir o vídeo Tudo bem, eu entendo Porque esse vídeo é só para ela Eu não me importo com você Não me importo com ela, tá bom? Eu queria mostrar os meus óculos sexys Do cinema Não se liga Então assim que eu colocar esse óculos Eu acho que eu vou começar a ver tudo 3D E a letra está atrás da câmera Para mim não errar Porque eu não sei essa letra de cor E eu espero que eu não erre Então, Tati, isso daqui é para você, tá bom? Com todo o meu amor e carinho Vamos lá Amiga, ai, meu é quem? Mas acredito pelo minar Que esse amor que me aquece Eu vou liberar em um mal A noite cai A chuva cai A vida na prisão É uma coisa que está aí dentro E a calma do coração Passa o inferno, chega o verão O calor, aquece em mim, a emoção Mas pelo clima da estação Passa o fogo Dessa paixão A primavera calmaria A prescindade e o mar que derra E assim pra essa alegria Me perdoe a do quem quiser O calor, o calor é sempre O calor é sempre viva Agora cai no quintal O sol cai o meu amor Pois não tem jeito É imortal O calor é sempre viva Agora cai no quintal O sol cai o meu amor Pois não tem jeito É imortal É imortal É imortal É imortal É imortal É imortal A noite cai, o frio desce, mas aqui nem tropeou E na noite a noite aquece, o resto da solidão A noite cai, a chuva sai, da mega afeição Mas é o amor que está aqui dentro, já é o meu coração Passa o império, chega o verão, o calor aquece minha emoção Mas pelo clima da estação, mas pelo fogo dessa marcha Na primavera calma a liga, tranquilidade uma quimera E eu sempre essa alegria, que vergonha só quem quiser O dono é sempre igual, a cor da caia e do que está Só não cai o meu amor, o corpo não deixe, é imortal O dono é sempre igual, a cor da caia e do que está Só não cai o meu amor, o corpo não deixe, é imortal Imortal, ju-ju-ju Imortal, ju-ju Imortal, ju-ju Imortal Inferno 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 Obrigado.